Olá, Sistema Penitenciário de Mato Grosso em discussão. Magistrados apresentam ao Governo do Estado dados levantados durante o mutirão carcerário no interior. E tem ainda lançada a pedra fundamental do novo Fórum de Vazia Grande. Oficiais de Justiça de 12 comarcas passam por treinamento do PJE na capital. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na tv.jus. Lançada a pedra fundamental do novo Fórum de Vazia Grande, o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, e outras autoridades do Estado participaram da cerimônia. Orçado em aproximadamente 55 milhões de reais, o novo Fórum da comarca de Vazia Grande deve ter as obras iniciadas no começo do ano que vem. O presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos Ribeiro, e autoridades municipais e estaduais participaram da cerimônia de fixação da pedra fundamental. Estamos terminando a revisão de todo o projeto, para começar já a entrar nesse semestre ainda a licitação para iniciar o mais possível a construção do Fórum. Para advogados e promotores, o momento é histórico para o município. Quem busca o direito dentro do Fórum é o cidadão vazia-grandense. Nesse sentido, através do advogado, eles vão ter essa resposta mais séria. Essa é a nossa esperança. A ideia é a gente concentrar todo o serviço judicial e também facilitar o acesso à população a esse atendimento. É um anseio de todas as áreas dos operadores de direito, sabedores de que as instalações nossas hoje são bastante acanhadas e que não mais acolhem bem como gostaríamos que fosse e que esperamos que o novo prédio vai poder atender. A prefeita de Vazia Grande destacou que o novo Fórum é um grande presente para a cidade em seus 150 anos de emancipação. Hoje é um dia marcante, é um dia histórico e Vazia Grande está comemorando todos esses momentos com muita alegria, respeito e honradez. O secretário estadual da Casa Civil destacou que o governo é parceiro do TJMT e não descartou aporte de recursos por meio de emendas. O governador determinou, e eu já vou colocar isso para andar, mecanismos de o Executivo, o Poder Executivo e o nosso governo também participar dessa grande obra que para mim é uma obra que vai representar um marco divisório na atuação do Poder Judiciário em Vazia Grande. O presidente da Assembleia Legislativa também assegurou o apoio ao Judiciário para a realização da obra em Vazia Grande. Nós trabalhamos no ano passado, quando fomos montar a peça orçamentária, nós já prevemos no orçamento da Justiça que ele precisaria de um orçamento para essas obras. Então isso tudo foi levado em conta e também nós podemos ajudar os deputados com emendas direcionadas para cá. A Assembleia Legislativa pode ajudar com alguma devolução de recursos que pode ser aplicada nessa obra. O novo fórum será instalado na região do bairro Chapéu do Sol, a cerca de 10 minutos do centro de Cuiabá e a 8 minutos do centro de Vazia Grande. Terá 260 vagas de estacionamento e capacidade para abrigar até 24 varas. Um prédio moderno e preparado para atender a crescente demanda do município. Precisamos sim dar uma boa instalação, uma boa acomodação para todos, não só os servidores, mas todo o público nosso alvo, mesmo que seja através do processo judicial eletrônico, para que os bons trabalhos se desenvolvam de uma forma bastante rápida. Que é o que todos nós esperamos. Isso aqui é serviço do judiciário, é trabalho do judiciário e, portanto, nós vamos realizar no mais breve espaço do tempo possível. E magistrados participam de encontros de diretores do sistema penitenciário de Mato Grosso. O judiciário levou ao evento informações levantadas nos mutirões realizados nas unidades prisionais do Estado. O desembargador e supervisor do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Gilberto Giraldele, e a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Ana Cristina Silva Mendes, participaram do sexto encontro de diretores do sistema penitenciário. Durante o evento, a juíza relatou às autoridades e aos agentes a realidade das unidades prisionais que foram visitadas durante o mutirão carcerário realizado pela Justiça. Fala-se muito, o Estado não propicia, o Estado não está fornecendo, mas em determinados lugares você observa que mesmo a estrutura sendo uma estrutura pequena, uma estrutura simples, ainda assim o diretor consegue fazer um trabalho excepcional, um trabalho realmente de recuperação, ao passo que em determinadas unidades não se vê isso. O desembargador e supervisor do GMF destacou a importância do Poder Judiciário em participar do evento, já que a Justiça realiza o aprimoramento processual criminal em Mato Grosso. O GMF se sente bastante prestigiado em estar participando desse evento e trazer a sua palavra de apoio, de correção de muitos erros que nós também verificamos, mas também ressaltando as experiências que sejam positivas para que nesse confronto entre as situações de melhoria do sistema, nós consigamos realmente estabelecer uma sistemática de cumprimento de pena mais humanizada e mais efetiva no Estado de Mato Grosso. Mato Grosso tem aproximadamente 11.200 presos e para que o governo possa buscar soluções de melhorias do sistema carcerário, a interação entre os órgãos é importante. E o trabalho do Judiciário na elaboração de um raio-x do sistema prisional é fundamental. O Poder Judiciário junto do Governo do Estado nesse trabalho é de fundamental importância porque são dois atores que estão diretamente envolvidos com o sistema penitenciário e que visitando as unidades conjuntamente compreendem melhor a dimensão do problema, compreendem o alcance de ano a ano até onde nós podemos chegar e chegam a ser um denominador comum onde a gente busca uma solução conjunta e essa solução conjunta, ela é o grande beneficiário dessa solução conjunta, é a sociedade. Entendemos que a visão do problema, ela tem que contar com a colaboração e a interação de todos os órgãos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Estado, a partir do Governo do Estado, enfim, juntos nós vamos mudar a realidade do sistema prisional. Nós avançamos muito, mas ainda temos muitos problemas que precisam de solução. Juntos eu tenho convicção que esses problemas serão minimizados e muitos deles serão solucionados. Oficiais de Justiça do Interior estão na capital para aprender a manusear o processo judicial eletrônico PJE. Quem acompanhou a capacitação foi a repórter Fernanda Fernandes. 27 oficiais de Justiça de 12 comarcas do interior participaram do treinamento sobre o processo judicial eletrônico. O curso foi voltado para a rotina e particularidades de trabalho dos servidores, que tem como função principal cumprir os mandados judiciais. O programa em si é bastante simples e a gente sempre foca isso, que é muito simples. Para o oficial são basicamente três botões. Então, um botão que imprime o mandado, um botão que imprime os documentos vinculados ao mandado e um botão que é usado para devolver o mandado cumprido. Márcio é servidor na comarca de Nova Monte Verde e para ele o PJE é sinônimo de autonomia e agilidade. Até então, a gente teria que ir na vara única, pegar todo o mandado, cumprir, devolvê-lo, isso tudo em papel. Com a capacitação, nós vamos ter a oportunidade de acessar o sistema e com isso nós mesmos imprimirmos o mandado, cumprirmos e devolver tudo isso digitalmente. Já o Wellington, que trabalha na comarca de Alto Taquari, destacou que a plataforma vai otimizar o tempo de trabalho. Então, não tem aquela obrigação de passar na vara única todos os dias para fazer esses mandados, cumprir esses mandados. De casa mesmo, eu já pego eles, vou na rua, cumpro e em casa mesmo já os devolvo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já implantou o processo judicial eletrônico em 149 órgãos julgadores de primeiro e segundo graus e a previsão é que ele alcance 100% das unidades judiciárias do Estado até o ano que vem. E veja a seguir, servidores aperfeiçoam os conhecimentos sobre o ensino à distância. E tem ainda as comemorações do Dia das Mães do Tribunal de Justiça. Teve concurso, teatro e muitas outras atrações. Os detalhes, já já! O Dia das Mães do Tribunal de Justiça Judiciário investe na capacitação de servidores para a elaboração de conteúdos de cursos de ensino à distância. Uma ferramenta importante para a qualificação profissional. São ao todo 22 alunos do Poder Judiciário. Na prática, estão aprendendo ou aprimorando o conhecimento necessário para a criação de cursos de capacitação e qualificação à distância. Além do aperfeiçoamento pessoal, eles vão trazer um ganho muito grande para o tribunal porque estão aprendendo novas técnicas de produção de material didático. Esse material didático vai ser disponibilizado então nos ambientes virtuais de aprendizagem, particularmente o Mudo, que é utilizado aqui. E assim vai poder oferecer cursos, tanto para servidores, quanto para magistrados, quanto para o cidadão que tem interesse em conhecer um pouco mais o trabalho da justiça. A escola dos servidores já tem um núcleo de EAD e com esta capacitação quer reforçar o seu portfólio. Nós temos aqui servidores e colegas capacitados, donos de um vasto conhecimento. Nós vamos sair daqui agora já com vários conteudistas, autores de curso. O que não é difícil de se conseguir. Afinal, parte da turma já está familiarizada com o ensino à distância. Aliás, com a produção de conteúdos para a EAD. A gente que está nessa área e a gente quer aprofundar e contribuir ainda mais com o nosso trabalho, distribuindo conhecimento, então é de fundamental importância fazer esses treinamentos para a gente se capacitar cada vez mais e fazer uma prestação de serviço cada vez mais eficiente. E também ganhamos muito com a troca de experiência com os servidores. Os cursos em EAD ou em presencial, mas muito especificamente em EAD, também são muito ricos para o desenvolvimento da atividade jurisdicional e para a melhora da mão de obra do judiciário, para a gente prestar serviço para os cidadãos. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não poderia deixar de homenagear as mães do judiciário. A programação do programa Bem Viver foi recheada de surpresas. Veja na reportagem de Maritza Fonseca. A comemoração faz parte da valorização dessas mães que dividem o tempo entre a família e a dedicação ao trabalho no Poder Judiciário. E ser mãe e saber conciliar o serviço público com a maternidade. Que talvez esse seja o grande mérito das nossas servidoras. A peça de teatro teve a participação das servidoras e dos filhos e abordou o tema da inclusão social, um momento marcante para todos. Confesso que foi o momento que mais me emocionou na apresentação. E é até oportuno para que a gente reconheça o papel da mãe, como a desembargadora Maria Ortiz frisou muito bem na sua apresentação, mostrando o papel da mãe na formação do caráter do ser humano. A festa teve ainda o sorteio do concurso cultural Mães do Judiciário. E o momento mais gostoso foi o concurso de receitas de doces e salgados. As mães levaram os pratos especiais para degustação. E a banca julgadora teve a difícil missão de escolher o melhor prato. A disputa foi acirrada. Três pratos foram premiados. A torta de sorvete teve a maior pontuação. O segredo principal é amor no que você faz. Estou muito feliz, porque tinha muitas receitas muito boas também, mas eu estou muito feliz. Muito gratificante participar. Maravilhoso. Pensa num lugar que tem ótimos cozinheiros, ótimas cozinheiras. Tanto os doces como os salgados, muito bem feitos, tinha muito carinho e muito gostoso. As mães saíram encantadas com a tarde de descontração. Maravilhosa. Foi surpreendida. Muito bom. Um ambiente descontraído. Todos os colegas da casa. E uma homenagem muito bonita. E é muito feliz ter esses momentos junto aos colegas. Ter essa interação entre servidores, magistrados. E a gente fica contente do evento ter sido um sucesso. E de ter passado a mensagem de que o Dia das Mães é um dia muito feliz. E a gente se importa muito com elas, todas as mães do judiciário. O presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos, acompanhou a cerimônia. E cumprimentou todas as mães do Poder Judiciário. Que desempenham a missão de ser mãe com muito amor. Mãe nós homenageamos todo dia. Minha mãe tem 91 anos de idade e o que ela falou acabou. Desse A, é A, não adianta eu pensar B. Eu vou fazer exatamente o que ela pensa. Porque mãe é assim, né? É alguém que nos trouxe e nos deu a vida, nos deu parte de toda a sua energia. E nos acolhe nos momentos mais difíceis. Então, como as mães fazem isso todos os dias, nós o reconhecemos e festejamos todos os dias. Apenas temos um momento, um período do ano, em que nós nos reunimos exatamente para reforçar essa ligação, esse elo. E valorizá-los ainda mais com reconhecimento, a sua extrema dedicação para com os filhos, maridos, enfim, com todos. E a tv.jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E a tv.jus fica por aqui. E a tv.jus fica por aqui.